Bom dia Piazará, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar hoje sobre os nossos ganhos após o jogo da Copa Eu fiquei online assim que o jogo acabou, eu vi o jogo inteiro, assim que o jogo acabou eu fiquei online O que aconteceu? Estava muito legal, chamou bastante meu aplicativo, foi uma quarta-feira com cara de sexta-feira Então meu lucro foi de R$176,03, beleza? Esse é o dinheiro que eu recebi, que a Uber me passou Eu fiquei durante 6 horas online, fiquei até 11 e pouquinho online, fiz 18 viagens Ali na região central estava com dinâmica, quase todas as viagens, dinâmica de 1.2, 1.5 Cheguei a pegar dinâmica de 1.6 ali na região central O que mais? A minha média de ganhos por hora foi de R$29,33 A minha hora eu baseio por R$20,00 uma hora ok, mas R$29,33 foi acima da média Eu recebi por viagem a média de R$9,77 Então rodar depois do jogo foi muito bom, ganhei um dinheiro e eu acho que eu vou adotar essa técnica na segunda-feira também Assim que o jogo acabar eu vou ficar online e vou sair trabalhar E vou esperar que o povo que foi ver o jogo esteja animado, esteja feliz, esteja dentro dos barzinhos e queira voltar em segurança para casa Beleza, piazada? De resto é isso aí, espero que todos vocês estejam bem Vou fazer um vídeo aí sobre a manutenção do Jack Eu vou ter que trocar o óleo dele, trocar o filtro O que mais? Eu comprei uns pneus aí semi bons Uns pneus usados, vou trocar também Vou dar uma geral, a primeira vez do meu Jack Meu Jack está com 50 mil quilômetros agora Rodei bastante com ele, mas valeu a pena Eu consegui quitá-lo praticamente com o dinheiro que eu ganhei rodando Beleza, piazada? De resto, espero que todos estejam bem Ah, deixando aquele recadinho de sempre Está gostando dos vídeos? Deixa um gostei Não está gostando do vídeo? Deixa um não gostei A capa do vídeo eu vou postar, vai ser o printzinho da Uber ali Então se você quiser ver o valor certinho, dá para ver ali Quer falar comigo? Tem meu WhatsApp E é isso aí, piazada Valeu? Tudo de bom para os senhores Tchau, tchau